Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Olá! Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, nós já trabalhamos, fizemos uma Jeep Clean, acho que vocês acompanharam aí no vídeo de ontem, né? E aí nós só limpamos essa casa e depois a gente teve que ir lá no outro cliente, longe pra caramba, uma hora de distância. E daí agora nós chegamos em casa, deixamos as meninas no shopping, porque hoje tem bastante promoção nas lojas, então deixamos elas no shopping. Lá perto de casa, viemos num outro shopping, ó, aí a gente pegou algumas coisas aqui, compramos o presente de Natal do menino. Em casa eu mostro pra vocês que é um perfume que... É, lembra que a gente tinha comprado uma caixa, foi lá em setembro, né? Em setembro não, em novembro, a gente comprou uma caixa com várias amostras de perfuminho, né? E aí a gente ia cheirando, ia usando assim, vendo qual a gente mais gostava pra depois comprar o grande. E aí ele gostou de um lá, e daí a gente veio aqui comprar então. E agora nós estamos indo na Target pra comprar um fone de ouvido pra mim, vocês viram aí no vídeo do Natal, que eu ganhei um fone de ouvido, né? Da Samsung Galaxy, mas eu não gostei, gente. Não gostei porque ele é muito pequenininho, é aquele que você encaixa dentro do ouvido, quer dizer pequenininho, ele é pequeno e ele é gordinho. Daí quando você põe aqui dentro do ouvido, fica caindo. Então não funcionou comigo, ele cai o tempo todo. Se você faz algum movimento próximo ao ouvido, ele para de tocar a música. Enfim, gente, não gostei. E foi cento e pouquinho. E aí eu já tenho um JBL que eu uso pra trabalhar. Mas deve ser as meninas. Então, pessoal, aí eu ganhei um da JBL da Duda, desde quando a Duda veio, vai fazer dois anos, né amor? Dois anos. E agora que ele tá começando a dar um probleminha assim, ele fica, um dos fones não carrega direito, então o tempo todo ele fica dizendo que tá sem bateria. E como eu uso ele pra trabalhar, ele tá bem gasto, assim, bem velhinho, né? Aí eu vou lá na Target que tá na promoção. Gente, 50 dólares. Então eu vou lá comprar um e daí depois eu passo no Costco pra devolver o que a gente comprou. E aí eu pego o dinheiro de volta, dá pra comprar dois pelo valor do que eu paguei, né? E não recomendo, tá, gente? A não ser que você tenha uma orelha grande, porque na minha orelha não coube o negócio. Ele cai, ele não fica. E é isso. E não vi nada demais. Mas pensei que assim, por ser o fone Galaxy com o meu celular, ia ficar melhor. Mas não deu certo não, não gostei. E é isso, gente. Estamos indo lá, então. Ah, daí a gente comprou esses pretzel aqui de canela. É uma delícia, gente. Muito gostoso. E eu vou mostrar também um pouquinho lá da Target pra vocês. Onde a gente for andando. Porque agora, como eu falei pra vocês, é época de muito desconto. Então, provavelmente, vai ter bastante coisa. E eu vou mostrando. Não sei se vai ter, né? Eu espero que tenha. Não sei se vai ter, porque as meninas já ligaram, né? Pra gente ir buscar elas. Elas foram lá pra... Já estão indo embora. Não ficaram muito tempo. Não ficaram. Não deu nem uma hora que elas estão lá. Já ligaram pra gente ir buscar elas que não acharam, acho que, nada lá no shopping. É porque no Natal já não tinha nada. E agora, um dia após o Natal, ainda não repuseram nada. Não tem nada de reposição. Ah, e nós fomos comprar as velas, gente. Eu fiquei decepcionada. Porque todo ano a gente compra as velas. E é uma época, assim, chama semianual. E é uma época, assim, que todo mundo vai comprar. Porque daí a gente faz estoque pro ano todo. As velas costumam custar 26, 30 dólares. E na semianual a gente paga 10,95. Ou seja, dá pra comprar 3 quase com o valor que nós compraríamos... Pagaríamos uma só. E chegamos lá hoje, gente. Só tinha 3 tipos de velas. 3 tipos, né? Um tinha um cheiro de vômito, horroroso. E duas lá que tinha cheirinho gostoso. Então, nós... Se salvava. É, que era as melhorzinhas. Então, nós pegamos, acho que foi 3 de cada, né? E aí eu falei pro Alex, vamos esperar pra ver se no final de semana ele ia ser... É, na verdade tinha 4, né? Era duas ruim e duas boa, lembra? Ah, é. E é isso, gente. Agora estamos indo lá, daí quando eu chegar lá eu mostro mais pra vocês. Chegamos aqui, pessoal. Vamos ver aonde que está. Por aqui. Aqui, deve ser aqui, amor. Eu tô vendo uns fones aqui, ó. Aqui, corredor 21. Ó. Aqui, só que eu quero o branco. Só tem um. Cadê ele? Ai, meu Deus. Tava constando um. Peraí, gente. Deixa a gente ver aqui. Gente, não tinha. Consta no site que tem um ainda, mas o rapaz falou que é porque não foi atualizado. E não tem. Acabou tudo, 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 tudo. Não repuseram ainda. Mas tá constando também uma outra loja aqui, a Best Buy. Tá constando que lá tem. Então, nós vamos passar lá pra ver. Porque ele tá na promoção, gente. Ele também custa 100 dólares, mas ele tá na promoção agora por 59. Então, eu quero comprar agora. Não quero esperar, porque depois, quando eles encher o estoque de novo, vai pro preço original, né? 100 dólares. Então, vamos lá na Best Buy e ver se a gente encontra. Será que a gente vai encontrar? Agora a gente vai. Vai, né? E é isso. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês. A gente tá na base aérea, ó. A base aérea é pra lá, ó. A base naval. Naval não, é... Da Navy mesmo, né, amor? Da Navy. É a base da Navy. Cadê? Era por aqui? Nós não tava aqui. Nós tava pra lá, não era? Não, era pra lá, ó. Ah, meu Deus. Então tá, tamo chegando. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde. Bom dia. Gente, estamos no outro dia. Não filmei mais nada pra vocês, porque não aconteceu nada. Era um assim que eu queria, ó, gente. Só que branquinho, né? Pra diferenciar desse. Porque esse daqui tá batido, tá velho. Ó, tem dois aninhos que eu tenho já. E aí a gente foi em duas lojas, não encontramos. Então eu acabei comprando diretamente pelo site deles, que tava o mesmo preço. Tava na promoção também. Aí depois a gente foi pra academia, jantou. Só, né? A gente não fez mais nada. Aí dormiu, né? Foi descansar. E daí agora, gente, deixa eu contar pra vocês. Desse tempo que nós estamos aqui, cinco anos já, esse foi o primeiro ano que a gente trabalhou no ano novo, né? Que a gente tá trabalhando nessa semana. Na semana, né? Do Natal e do Natal. É. Não, na semana do Natal a gente sempre trabalhava. Nós parávamos sempre lá pro dia 23, né? 23, mais ou menos, a gente parava de trabalhar. Meu Deus do céu, o celular quase que caiu. Tanto que tinha lombado. E aí a gente sempre viaja, faz alguma coisa, né? Aí esse ano é o primeiro ano que a gente trabalha. É na semana que antecede o ano novo. Gente, os clientes simplesmente cancelam porque tá todo mundo viajando, né? Hoje, né? Se fosse seguir a nossa tabela normal de casas, nós teríamos cinco casas. Aí era uma Deep Clean que cancelou. Nós deveríamos ter ido viajar. É, nós deveríamos ter ido viajar. Aí fui mandar as mensagens pros clientes regulares, né? Que são os quatro que a gente atende normalmente. E todo mundo assim, Márcia, estamos de férias. Márcia, não estamos. Márcia, achamos que você estava viajando e não vamos precisar de limpeza essa semana. Falei, Jesus! Aí, dessa semana aqui, gente, só sobrou duas casas. Nós fizemos uma Deep Clean ontem. Duas casas hoje. E três casas amanhã. Aí tem uma Deep Clean do indiano na sexta-feira. Nove horas da manhã. Sexta. E aí tem uma Deep Clean pra gente fazer lá em Santo Agostinho. Que eu falei pra vocês que a gente ia ver o cliente e tal. E é isso, galera. Nosso dia está assim. Agora nós acabamos de limpar o escritório aqui. E agora nós vamos lá pra casa do jogador. Que é aquela casa enorme, a mansão. Lá a gente fica mais ou menos duas horas e meia, às vezes três, né? E quando está muito bagunçado, até quatro. Mas é isso. Eu vou filmando um pouquinho pra vocês aí do nosso dia a dia. Tenho que falar pra Ana Tiracarne. Que eu disse, deixa eu contar uma coisa. Ontem à noite, a gente foi dormir. E aí nós estávamos lá no quarto assistindo. Eu falei pro Alex, você está escutando esse barulho? Ele falou, não, não tem barulho de nada. Deve ser o barulho do motor da piscina. Eu falei, não, estou escutando um barulho. E aí a Zoe e o Snow foram pra fora, né? Que eles foram fazer o xixizinho da noite. Que é o último xixizinho que eles fazem lá por mais ou menos onze horas, né? Onze e meia, assim, eles saem. Gente, eles voltaram tão correndo pro quarto. Que eu falei pro Alex, tá vendo? Acho que tem alguma coisa lá fora. Um bicho, alguma coisa. Aí tá. Vamos dormir, né, gente? Acordamos hoje de manhã. As Zoe sentada no sofá com uma cara de espanto, assim, olhando pra porta, né? Eu passei pela sala direto. Dedicada com a porta da sala aberta. Gente, nós dormimos a noite inteira com a porta escancarada. O Alex falou que checou a porta. Ele fechou, trancou a porta antes de deitar. Então, assim, foi a Ana e a Gi. A Gi foi a última que ela foi comer. Mas pode descer da Ana. Enfim, alguém deve... Alguém abriu a porta e não fechou. É, alguém deve... Uma das duas deve ter ido pro carro buscar alguma coisa e não travou a porta direito. E aí, ventou a noite e a porta abriu. Porque nem o Snow saiu pra fazer xixi ontem à noite. O Snow não saiu pra fazer xixi. Aí, tá. Saí, olhei pra porta e falei... Alex, do céu, a porta aberta. E às oito, aquela cara dela de espanto, assim, sentada no sofá, olhando. O Snow já não tava mais, né? Sete horas da manhã. Já tinha fugido. Aí, corri lá pra fora, chamei. Ele veio lá da casa do vizinho, com aquela cara dele de paisagem, olhando pros lados, assim, sabe? Falei, vem pra casa, menina. Aí, ele veio. Gente, que loucura. E não é a primeira vez. Essa é a segunda vez que a gente acorda de manhã com a porta aberta. Eu tenho que botar uma tramela. Sabe que é tramela? Tramela. Tem que botar... Não, a tramela não dá porque a porta abre pra dentro. Tem que botar aqueles ganchinhos, igual de hotel, sabe? Botar aquele ganchinho igual de hotel, porque se esquecer a porta destravada, a porta não vai abrir. Mas tem que arrumar, né? Porque a nossa porta, ela não fecha direito, assim, sabe? Você tem que... Mesmo que... É, mesmo que você bata a fechadura ali, ela não fica travada na porta. Sabe quando a porta... Qualquer ventinha, a porta abre. Então, nós precisamos arrumar. Vamos ver se o Alex arruma essa semana. E é isso, galera. Estamos indo pra nossa segunda casa agora. Oi, gente. Já estou aqui em casa. Acabamos. Chegamos agora. Só deu tempo de eu tomar banho mesmo. Só tomei banho e aí eu pedi pra Ana tirar uma carne, né? Ou um frango, alguma coisa, pra eu poder fazer hoje no almoço. E aí, ela tirou uma sobrecota que eu tinha aqui congelada. Então, agora eu coloquei aqui na água com vinagre, sabe? Pra ver se... Gente, eu odeio esses batedores aqui que fica saindo água, sabe? Esses daqui foi... Eu deixei na água com vinagre aqui pra derreter. E lá no brasileiro, eu comprei, gente, essa massinha aqui, ó, de bolo de abacaxi. E agora eu vou bater rapidinho ele aqui, porque eu vou fazer um bolo de abacaxi com abacaxi embaixo. Eu tenho aqui, ó, abacaxi enlatado, né? Então, eu vou escorrer já ele. Vou bater a massa. Quando a massa estiver prontinha, aí eu vou caramelar um pouquinho de açúcar, pra eu poder colocar esse abacaxi e fazer, então, o nosso bolo de abacaxi. Eu vou fazer uma tentativa. Gente, eu não sei, na verdade, eu tô tentando decidir. Eu tenho essa panela aqui, ó, que ela pode ir ao forno. E eu não tenho nenhuma forma redonda pra fazer o bolo. A forma redonda que eu tenho é aquela aqui pra fazer torta, que sai o fundo. E a minha não é muito boa, ela escorre toda a massa, sabe? Então, eu tô pensando em fazer o bolo aqui nessa panela. Será que vai dar certo, gente? Untar bem, sei lá, e daí fazer aqui na panela? Eu acho que eu vou tentar, sabe? Eu acho que eu vou tentar, vou fazer essa experiência aí pra vocês. Vocês sabem que eu arrisco aqui, depois eu conto pra vocês. Eu falo a verdade, se deu certo, se não deu, né? Eu vou começar aqui, eu vou ver o que que eu vou precisar. Já vi aqui, três ovos, 150 gramas, não, seis, três ovos, 150 ml de leite, três colheres de margarina. Então, eu já vou começar aqui, batendo isso daqui, depois eu coloco a massinha e aí já vamos aí, então, pra preparação das coisas. Espero que dê certo. Gente, eu vou primeiro, antes de botar a massa aqui dentro, eu vou primeiro bater, sabe? Vou bater o ovo. Podia fazer com a batedeira? Poderia. Minha batedeira queria tanto ela, depois que eu comprei, acabei deixando ela guardada dentro do armário. Vou usar manteiga, gente, porque eu já tenho aqui, quanto que é? Três colheres. Eu já tenho aqui descongelada, sabe? Em temperatura ambiente, então eu vou colocar a manteiga mesmo. Aí eu vou bater com o fuê, pegar o leite. Gente, eu não tenho medidor pra... Eu não tenho medidor pra 150 ml, então eu vou medir nesse daqui, eu acho que vai dar meio desse daqui. Coloquei todos os líquidos e agora eu vou abrir a massinha aqui. Ai, meu Deus, eu tinha que ter colocado isso quando pra aquecer, né? Gente, tá mais pra massa de pança daqui do que pra massa de bolo. Olha como ficou duro. Tem que pôr mais leite. Ana, cara, não é possível. Tu não tem nada, nem colesterol, nem nada. Sério? Sério. Falei. Ana, como... Mentira, sério. Olha, os teus estão tudo verdinho. Nada, Giovana. Ela não tem muita besteira. Ela não tem nada. Como que eu tenho uma mão de coragem? Porque eu faço exercício, eu me exercizo todas as vezes, eu faço soccer. É, agora você vai pro soccer também. Gente, vocês escutaram aí, né? A gente falando. Acabou de chegar os exames da Ana, só faltavam eles. E, gente, vocês não tem noção. Tá tudo normal. Eu achava que ela tinha diabetes porque ela tem um pouquinho de dificuldade, assim, quando ela se machuca, de cicatrizar. Demora mais pra cicatrizar, né? E o médico pediu os mesmos exames pra ela e pra Giovana. E a Ana não tem absolutamente... Graças a Deus, né, filha? Nada, gente. Nada. O colesterol dela tá perfeito. Não tem nada, 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 nada. Essa menina é incrível, né, Ana? Desde pequenininha, a Ana... Olha, pra ir no médico. Só quando ela era bem bebê. Ela era manhosa. Ela só queria ficar perto da mãe, né? Daí toda... Vocês viram, mano? Ah, é, gente. Eu pintei o cabelo da Ana ontem à noite, ó. O que vocês acharam? E a sua unha vermelha pra combinar? Olha. É que meus dedos é muito pequenos. Não, não é muito pequeno. Minha sonha é minha sonha. A unha é pequena, o dedo é grande. Nossa. Ai, que bom, né? Tô feliz. Então eu vou terminar aqui o meu bolo e já vem um... Ó, a massa já tá pronta. Agora sim, ó, chegou na consistência, tá vendo? Tava duro, igual um pão, massa de pão. Agora eu vou fazer... Ana, vem cá que a mãe vai te ensinar agora a fazer um bolo maravilhoso. A Ana vai ser minha ajudante agora. Ó, gente. Então agora... Eu vou colocar açúcar. Não tem uma quantidade, tá? Eu acho que isso aqui já é o suficiente pra não ficar muita calda. Coloquei duas medidas dessa daqui, ó. Aí vocês tão vendo? Coloquei duas medidas. Só vou deixar derreter. Aí depois eu venho colocando meus abacaxis. Pessoal, estou com a minha caldinha aqui pronta. Ó, e eu vou tentar, sabe? Vou tentar pra ver no que vai dar. Agora eu vou colocar, ó, as rodelinhas... De abacaxi. Minha massa tá aqui, ó. Agora eu só vou colocar um pouquinho de fermento extra, né? Agora, gente, é rezar pra que isso aqui dê certo. Eu e as minhas invenções, né? Ai, tá muito quente essa forma. Bom, tá pronto aqui. Meu forno já apitou que ele chegou na temperatura. E bora levar essa panela pro fogo. Vamos deixar assar. E quando tiver prontinho, eu volto aqui. Bom, gente, enquanto meu bolo assa, ó. Separei aqui umas batatas. Já lavei. Vou cortar elas assim. Vou colocar... Acho que eu vou fazer menor. Vou colocar aqui nessa forma. Aí eu vou temperar. Vou deixar elas aqui um pouco no tempero, né? Enquanto o meu frango tá ali temperando também. Tá marinando, na verdade, né? Que eu já temperei. Tá pegando sabor. Eu adoro batata com casca, sabe, gente? Só vou tirando assim, ó. Se tiver alguma manchinha, alguma coisa assim. Pra colocar os frangos. Acho que eu vou pegar outro e passar um papel alumínio. Gente, adoro frango com batata no forno. Vocês gostam? Ó, eu vou deixar elas aqui dentro dessa forma mesmo. Vou assar separada do frango, tá? Pra... Pro tempero delas eu vou colocar páprica. Se não gostar, não precisa, tá, gente? Tempero eu acho que é muito particular, sabe? Eu acho que cada um põe o que gosta. Eu tenho esse temperinho pronto aqui, ó. Que é sal grosso, pimenta e alho. Então, ó. Vou colocar aqui também. E eu pedi pro Alex pegar ali na horta. Alecrim. Ó, eu tenho aqui alho em pó. Vou colocar também. Mas eu tenho alho normal. Aqui, ó. Que eu separei pra colocar também. E aqui, gente, vai ser com a mão mesmo que eu vou mexer isso aqui, tá? Vou aproveitar e vou colocar um pouquinho aqui no meu frango também. Vou colocar óleo. E aqui tá o alecrim. Vou tirar ele assim, ó. E vou jogar aqui nas batatas. Agora é mão mesmo, tá, gente? Põe a mão, mexe bem. Aí eu vou colocar com papel alumínio por alguns minutos depois, né? No forno. E depois eu tiro o papel alumínio pra poder assar. Deixar ela douradinha. Aqui, ó. Já tinha temperado o meu frango. Eu coloquei... Acho que eu nem mostrei pra vocês. Será que eu mostrei? Eu não lembro se eu mostrei. Mas eu coloquei mostarda, maionese e os temperinhos normais que eu sempre uso, tá? Agora é só esperar. Assim que meu bolo assar, eu coloco o frango, então. Gente, meu bolo ficou pronto. Vamos tirar do forno agora pra ver. Então vamos deixar ele aqui e vamos levar o nosso frango. Ó, gente, como que tá meu franguinho. Sobrecoxa desossada, tá? E agora, gente, vai passar a faca aqui nesse bolo. Que eu vi, né, gente, os comentários no vídeo. Que é bom desenformar ele. Norma ou quente. Desejem-me sorte aí, meninas. Ai, será que quebrou? Que medo! Só ficou um abacaxi aqui na panela, mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Vamos tirar ele com muito cuidado. E a gente põe ele aqui, ó. Ai, que delícia! Ó, quanto caramelo. Gente, então aí, ó, super aprovado fazer o bolo. Isso daqui, gente, é caramelo, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, então, o meu bolo. Acho que eu vou fazer uma caldinha aqui na panela mesmo. Com mais um pouquinho de açúcar, ó. Pra eu poder jogar em cima, mas ficou bonito. Olha só que lindo. Super aprovado, então, fazer o bolo aí na panela. Deu certo. Agora eu vou fazer mais um pouco de caramelo aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. E só um pouquinho mesmo de calda, gente. Porque como eu tinha feito pouco, aí não tinha ficado muito bom, ó. Mas agora já está prontinho. Agora eu vou deixar ele aqui esfriando, enquanto a nossa carne assa pra gente poder almoçar. Galera, as caras. Todo mundo aborrecido agora que comeu um monte. E olha aqui, ó. Olha só o que sobrou do bolo. Diz a Ana que ia cortar essa parte toda aqui, que agora ela não tem colesterol. Bate aí, Ana. Soquinho, soquinho. Gente, eu tô até agora sem entender, sem acreditar que não tem nada, né, Ana? E ela morre de dar risada. A Giovana tá toda nervosa. Giovana, não é possível! Como assim? Mas, ó, gente, o bolo tava bom, Ana? Eu levei lá. A Giovana tá com a amiga dela ali. E aí a menina tá com vergonha, não quis almoçar, gente. Aí eu peguei e levei bolo pra elas. Aí a Ana já comeu, agora é a vez do pai. Ó, pai. Você quer mais um pedaço, Ana? Depois eu pego. Depois você pega? Pode comer o açúcar. Ah, então tá. Mas eu corto pra você. Você quer? Então dá. Aí, caiu. Ficou muito bom, né? Ficou bom? Ficou. E é rapidinho pra fazer? Uhum. Muito rápido. E eu fiz na panela, Ana. Mas qual é? Mas a massa de que é? Tipo... A mãe comprou lá no mercado brasileiro uma massinha normal de bolo? De abacaxi também, né? E aí eu peguei abacaxi enlatado, só tirei a calda, fiz o caramelo e tá aí, ó. E pelo jeito tá bom mesmo, porque era pra esse bolo durar uns dois dias e hoje vai acabar. Juntou esses dois aí, que adoram um bolo. Vai durar, né? Ai, que delícia. A gente já faz esse bolo. Hum, que bom. Hum, que bom.